Boa tarde, para mim eu acho bom, porque a gente já conhece a equipe deles, a gente já sabe o jeito que eles vêm jogar contra a gente, então a gente pode trabalhar em cima disso, pode se preparar para a dificuldade que a gente vai encontrar, diferente se a gente pega outra equipe que a gente não conhece, é mais difícil para você tirar a informação, para você trabalhar em cima dessa equipe. Mas eu acho que foi um jogo que a gente não podia pedir, um jogo melhor do que esse, é um jogo que acho que está todo mundo meio que entalado aqui, e agora é diferente, agora é mata-mata, agora não tem mais como errar, agora você tem que jogar para ganhar, não tem mais aquela situação de jogar para empatar, então acho que eles também vão ter que jogar para ganhar, eles não vão querer jogar para empatar, porque o empate não serve para nenhuma das duas equipes, então tenho certeza que vai ser um jogo aberto. Agora desta vez eles vão ver um Santa Cruz completamente diferente do que viram na primeira fase, que o público foi razoável, agora o Santa Cruz vai ter muita gente, deve chegar ou até passar o público de 20 mil pessoas. Você acha que muda alguma coisa isso para o jogador de futebol, da equipe adversária, ver o estádio dessa maneira, Nunes? Muda, muda, ainda mais quando a torcida joga junto com o time, quando a torcida empurra, apoia, o tempo todo a torcida incentivando e gritando, acho que isso aí dá um gás a mais para os jogadores e eu acho que também o adversário dá uma recuada, porque sente um pouco a pressão, eu acho que a torcida do Botafogo está de parabéns, nesse jogo espero que eles possam fazer um caldeirão aí e a gente também fazer nossa parte dentro de campo, acho que colocando a bola no chão, tocando a bola, envolvendo a equipe do craque, eu tenho certeza que a gente tem essa postura, colocar a bola no chão, tocar a bola, ter tranquilidade a gente vai conseguir fazer os gols, né, se a gente cair naquele erro de querer ficar só dando um chutão lá para frente, a gente vai se igualar à equipe deles, então acho que é o que eles estão esperando aí, então eu tenho certeza que nesse jogo eles vão encontrar um Botafogo bem diferente. Nunes, boa tarde, você comentou aí que as duas equipes já se conhecem, já se enfrentaram duas vezes durante a competição, mas como você disse também é outro torneio a partir de agora, né, e o Veiga na sexta-feira falou que vai, vai esconder um pouquinho o treino, vai fazer algumas jogadas ensaiadas, até para dar uma confundida na cabeça deles lá durante essa semana, você acha que por ser um outro campeonato é válido fechar esse treinamento, fazer uma jogada até diferente, tipo de jogada diferente, por ter esse comodismo de uma equipe já conhecer a outra? Acho que sim, acho que tudo que for fazer para ser o diferencial na partida, eu acho que é válido, né, eles, como a gente já comentou, eles conhecem a nossa equipe muito bem e a gente conhece a equipe deles também muito bem, eu acho que o que vai mudar vai ser o diferencial, vai ser uma coisa diferente que você faz dentro de campo, né, eu tenho certeza que eles vão vir fechadinho, né, eles vão vir igual o Veio no primeiro jogo para querer uma bola de contra-ataque, mas como eu falei, se a gente colocar a bola no chão, se a gente tocar a bola, envolver, eu tenho certeza que a gente sai com um resultado muito bom, né, a gente não pode cair no desespero de querer fazer gol de qualquer jeito, de querer só ficar também toda hora dando chutão lá para frente, eu acho que o nosso jogo, a gente tem qualidade, nossa equipe tem qualidade para colocar a bola no chão, principalmente jogando dentro de casa, que é um campo bom, um campo grande, que dá para a gente jogar, então acho que se a gente mudar a nossa postura um pouquinho, colocar um pouco mais a bola no chão, né, chegar um pouco mais, com um pouco mais de qualidade lá na frente, eu acho que a gente tem chance de fazer um placar legal. Você ficou de fora só do jogo contra o Crack justamente lá, até porque estava com aquele problema no olho, né, de todas as outras partidas, você formou dupla de ataque com o Francis, que dessa vez está fora, Veiga falou do Canella, ou pode ser o Vitor Hugo, ou outro jogador aí, vai, você vai sentir uma, vai ficar um pouco estranho não ter o Francis do seu lado, até porque foram sete jogos na primeira fase, que você olhava para o lado e estava indo no ataque, né? É, são grandes jogadores e com caráter isso é diferente, né, o Francis é um jogador mais de explosão, o Canella já é um jogador mais técnico, mais driblador, o Vitinho também, então acho que qualidade a gente vai ter bastante, né, o Francis faz falta, faz, mas a gente tem a confiança no Canella, no Vitor Hugo, ninguém for jogar, a gente tem confiança e a gente tem certeza que vai dar resultado, mas o mais importante, independente de quem joga, é o que eu sempre falei, o mais importante é a gente ter chance, a gente criar chance, chegar a bola na frente para a gente fazer gol, porque eu tenho certeza que se chegar duas ali, a gente vai fazer, né, então a gente tem que trabalhar para chegar essas duas, vamos trabalhar para mais, mas se chegar essas duas, a gente vai conseguir converter, né, a gente tem que essa semana aí conversar bastante, tentar o máximo possível forçar as jogadas no jogador de frente, né, porque o jogador de frente eu acho que tem que trabalhar um pouco mais, tem que finalizar mais, tem que perder gol, tem que ter a chance de uma recuperação dentro da partida, então acho que a gente tem que frisar mais essa partida para esse jogo aí, de tentar colocar o campeiro ali na condição de finalizar para a gente sair daqui com resultado legal, e ir para lá com uma vantagem boa, que a gente sabe que vai ser muito difícil lá também. Nunes, boa tarde. No jogo contra o craque que o Botafogo acabou perdendo, o Botafogo criou muitas chances, né, você acha que naquele jogo o que faltou mesmo foi uma finalização correta, e claro, vacilo ali na defesa, naquele único lance mais perigo, né, do craque, foram esses dois itens, assim, que fez toda a história do jogo, você acha, por exemplo, se no domingo vocês conseguirem concluir em gol, e marcando gol, seria a tática perfeita para enfrentar o craque? Cara, assim, quando fala-se de criar muita situação de gols, né, a gente tem que ter um certo cuidado para falar nisso, porque, assim, criamos chance, eu não lembro de eu ter dado um chute no gol de frente para o goleiro, tive que me virar, as chances criadas foram a bola alçada na área, quando a gente tomou o gol que a gente começou a alçar a bola lá para frente, que passou várias bolas ali na frente do gol, então, criar, né, o que a gente fala de criar, de situação de jogo, é aquela situação que o atacante tem a oportunidade de finalizar de frente para o goleiro. E também, assim, a gente estava passando um momento difícil, né, a gente fala, pô, cara, se fosse agora aquele jogo lá, a gente no mínimo teria feito uns 3, 4, né, porque a fase mudou, e a gente estava passando uma fase ali que nada estava dando certo, a gente batalhava, a gente chegava e tal, mas nada estava dando certo, de repente mudou, né, as coisas mudaram, a gente começou a jogar melhor, a gente começou a ter poucas chances e fazer os gols, que foi o caso do jogo do Vila Nova aqui, do meu jogo, ali foi um jogo que a gente criou bastante, que o ataque finalizou, que chegou de cara para o goleiro, então, ali foi um jogo que a gente criou bastante, né, então, a gente tem que ter que se atentar quando a gente fala em criação, porque tem várias versões, né, no sentido de criação, mas eu tenho certeza que para esse jogo vai ser um pouco diferente, a gente vai conseguir trabalhar um pouco mais a bola, a gente vai ter a tranquilidade lá na frente, lá, e vamos fazer o gol que necessita, porque nessa fase o mais importante é você não sofrer gol dentro de casa, né, então, se a gente fizer um, dois gols aqui, eu tenho certeza que lá a gente vai fazer também, porque se eles saírem daqui com o resultado atrás, eles vão ter que abrir o jogo lá, eles vão ter que sair para jogar, e se jogar aberto com a nossa equipe, é certeza que vai tomar gol, então, eu acho que esse jogo é muito mais importante, né, porque se eles fizerem um gol aqui também, pode complicar a gente também, então, é um jogo muito mais importante, muito mais delicado, que a gente tem que estar 100% concentrado e focado ali para conseguir sair com a vantagem boa. No primeiro jogo, o Nunes, o pessoal do CRAC, né, a imprensa de Catalão, comentou muito sobre frases, entrevistas que o Botafogo teria dado, jogadores, comissão técnica, que teriam servido para a motivação da própria equipe do CRAC. Você acredita nisso? Por exemplo, quando você disse que se o Botafogo colocar a bola no chão, criar, vai conseguir fazer dois, três gols, você acha que isso pode, de alguma forma, influenciar na forma do CRAC jogar? E eles vão jogar mais motivado, porque o Nunes falou isso? Não, veja bem, não estou falando quem é contra o CRAC, estou falando que toda vez que nosso time colocou a bola no chão, a gente conseguiu fazer os gols. Isso é claro, isso aí, qualquer time, todo mundo sabe disso, independente se é o CRAC ou não. Em relação à motivação, cara, eu acho que a motivação é válida, desde quando não tem mentira, né, você usar uma mentira para tentar motivar, a sua equipe, eu não sei onde que isso aí, não sei onde é legal nessa parte, mesmo porque foi colocado para o time do CRAC que antes do jogo, a diretoria do Botafogo teria oferecido seis mil reais para a gente ganhar deles. Isso é mentira. Cara, se eles oferecem seis mil, a gente não perderia aquele jogo nunca. Não tem, não tem, ninguém é doido aqui, ninguém rasga dinheiro. Então, assim, eu sei que o treinador lá, ele aqui de Ribeirão, ele tem essa, essa rival, de repente ele tem vontade de trabalhar aqui, mas, enfim, isso aí, em nenhum momento a gente desmereceu a equipe do CRAC, em todo momento a gente respeitou, né, de repente eles podem ter usado isso como forma de motivar, tanto que até jogador do CRAC colocou para a gente que estava entrando na competição, que a obrigação era a nossa e a do Gama, né, então eles falaram isso aí para alguns dos nossos jogadores. Então, em nenhum momento aqui, ninguém desrespeitou o treinador, ninguém respeitou a equipe do CRAC, sempre falamos que é uma equipe qualificada, porque se classificou em primeiro, numa das chaves mais difíceis da competição, é porque tem qualidade, é porque tem mérito. Então, a gente tem que respeitar e pés de ir no chão e correr dobrado. Se a gente correr o 100% no jogo que a gente perdeu, a gente tem que correr 200. Então, no momento eles são melhores que a gente, porque classificou melhor e tem a vantagem de deixar de jogar em casa. Então, a gente tem que reverter isso aí, respeitar na equipe deles, mas sim se impor. Aqui dentro de casa, a gente tem que se impor. Se deixar a gente jogar, a gente vai criar chances. A gente tem jogador lá na frente que sabe fazer gol. Então, eu tenho certeza que se a gente tiver uma ou duas chances, a gente vai fazer gol. Então, não desmerecendo de maneira nenhuma a equipe do CRAC, eu sei que tem muita qualidade, mas a gente também tem que ter a nossa confiança, tem que ter a nossa personalidade. Porque também, se a gente não confia não nessa equipe, aí é melhor a gente parar por aqui. Eu não vou ficar aqui exaltando a equipe adversária, eu vou exaltar a minha equipe. Eu não quero nem saber quem está do outro lado, eu tenho um amigo do outro lado, mas eu não quero nem saber quem está do outro, eu quero vencer eles, independente de quem seja. Só para fechar e te liberar, o CRAC ainda não saiu perdendo atrás nessa série D do Campeonato Brasileiro. Sempre fazia 1x0, fechava e vencia os jogos. O Botafogo já teve alguns resultados e teve que correr atrás, cito, do jogo do Nova Lima. Vocês ganharam, viraram e depois conseguiram a vitória de novo. O grupo, você vê que está preparado caso o CRAC saia na frente aqui para reverter essa situação, você vê que o Botafogo também tem essa preocupação em termos de cabeça para saber que se um tomar um gol aqui também não é o fim do mundo? Cara, eu acho que a nossa equipe está preparada para as duas situações, sair ganhando e sair perdendo, porque a gente passou nessa competição, a gente tem provas disso, que na terceira rodada a Botafogo não tinha mais chance, ninguém acreditava. Vamos começar a planejar o Campeonato Paulista e revertemos. Enquanto o Vila Nova lá, a gente estava perdendo o jogo, eu ouvi falar que muita gente desligou o rádio e saiu de frente da televisão porque não acreditava, a gente conseguiu reverter. Então, a gente já mostrou que a nossa equipe está preparada para as situações adversas. Então, acho que esse é um ponto fundamental para a nossa equipe, porque a gente não se abala. A gente está na situação difícil, mas a gente mantém a tranquilidade, mantém a cabeça no lugar e o que a gente conversa, acho que o nosso grupo é muito bom. Eu trabalhei em poucos grupos, é tão bom quanto esse aqui. De dentro de campo, a gente vê que a situação está difícil a gente conversar e resolver, né? E conversar um, motivar o outro, um agarrar o outro, quando o outro está num momento difícil, a gente abraçar, a gente correr por eles. Então, a nossa equipe está muito preparada, está muito focada. Acho que a gente chegou na hora certa, na penúltima rodada, a gente conseguiu a segunda colocação ali e uma vantagem para a gente classificar. Acho que a nossa equipe está preparada para esse mata-mata aí. E eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo para passar e na minha opinião a gente vai passar. Isso eu estou falando, independente de quem vem aqui falar, eu estou falando que na minha opinião a gente vai passar. Se a gente correr o que a gente está correndo, colocar a vontade que a gente está tendo e concentrar, a gente vai passar essa fase aí. e aí o que a gente vai passar 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 A CIDADE NO BRASIL